Pessoal do Maceió Web X e do Muricy Web Vou dar mais uma carona a vocês Agora vai ser mais rápido Vamos dar uma volta aqui na orla Maceió continua chovendo São 10 horas e 40 minutos A 24 graus aqui em Maceió E a chuva continua caindo Vamos dar um passeio rapidinho aqui na orla Na orla da Otácia Nós estamos chegando aqui no cruzamento Da Avenida Sandoval Rochelas Com a Álvaro da Otacília Dar uma carona rápida a vocês aqui até Júlio Marques Luz Que é a antiga Avenida Jatiuca E aí na sua cidade como é que está Onde você mora Está chovendo, está nublado Está fazendo sol Manda aí para a gente Informa aí para a gente como é que está a sua cidade Nota que o trânsito já está mais intenso Está se aproximando das 11 horas Depois do meio dia Aí complica porque o pessoal começa a sair do trabalho Os colégios Estão chegando aqui no cruzamento que eu falei É aqui na orla da Otacília com a Avenida Júlio Marques Luz Saímos da praia de Ponta Verde E estamos agora na praia de Jatiuca O vídeo vai demorar mais um pouquinho agora porque O sinal fechou e vai demorar para eu entrar aqui na Júlio Marques Luz Antiga Avenida Jatiuca, tá? Vou parar por aqui Um abraço E até breve